Fala aí pessoal! Estamos aqui em Wedsham Lake, no estado do Yukon, no Canadá, na famosa milha 635, onde se encontra o Seinfeld Forest, a famosa floresta de placas de trânsito. Esse lugar surgiu, por acaso, em 1942, com um cara chamado Coles Lindley, que trabalhava para as Forças Armadas Americanas, construindo esta rodovia aqui, que é a Alaska Highway, que liga o Canadá ao Alaska. Esse cara, meses e meses longe de casa, decidiu fazer uma homenagem à sua cidade natal, Danville, em Illinois, nos Estados Unidos, 2.835 milhas da sua cidade natal. Então, postou a primeira placa aqui nesse lugar. Seus amigos gostaram da ideia, fizeram o mesmo. Desde então, nunca mais parou. Pessoas ao redor do mundo inteiro postam placas diariamente aqui, placas de trânsito, placas de carro, logomarcas. E hoje foi a minha vez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixei aqui a minha CG, né? A placa de Imbituva, no Paraná, né? Postei duas placas. Deixa eu mostrar. Las Vegas, que foi a cidade que me refugiou nos últimos tempos nos Estados Unidos. O carinhoso nome, Suzy, que eu dei pra minha moto. Musica, o meu sobrenome. E aqui, lembrando que você faz do extremo sul do planeta ao extremo norte, 100% por terra. Porém, da Colômbia ao Panamá, não tem estradas. Então, eu somei aqui de Wetson Lake até a cidade do Panamá, acrescentei 400 quilômetros, que é a via aérea que você tem que fazer, ou marítima. E de Cartagena, a Imbituva. Olha aí, ó. Imbituva, Paraná, Brasil. 17.955 quilômetros até a Avenida 7 de Setembro, seguindo a tradição de Coles Lindley, que postou a primeira placa aqui, né? Escreveu a mão numa madeira, colocando a milhagem da sua casa. Eu postei a quilometragem de Imbituva até a Avenida 7 de Setembro. E hoje, essa floresta conta com quase 90 mil placas. Olha só isso, pessoal. O que me fascina na cultura norte-americana, seja do canadense ou do americano, é o fato de eles levarem uma pequena brincadeira tão a sério. Olha o que se transformou isso aqui, ó. Olha a organização do lugar, né? A conservação, o respeito. Olha que legal, galera. Bem, aqui, The Watson Lake, da floresta de placas mais famosa do mundo. Um abraço pra vocês, pessoal. Valeu! Olha aí, ó. Mais um close aí, ó. Que legal, ó. Placas ao redor do mundo inteiro, né? Show! Tamo junto, pessoal. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?